As raças de cães mais raras do mundo. Quinto lugar, Moody. Essa raça é uma preciosidade húngara, mais concentrada do leste europeu. Surgiu naturalmente por volta de 1800 e são usados como cães de guarda e pastoreio em sua terra natal. Quarto lugar, Outerroud. Esse é um cão de caça raro e ainda ameaçado de extinção no Reino Unido. Existem mais exemplares de rinocerontes no mundo do que de Outerroud. Surgiu no período medieval para caçar lontra, por isso adora brincar em pântanos. Terceiro lugar, Azawaki. Esse é o famoso cão nobre de pessoas livres, companheiro fiel dos nômades do deserto. Foi desenvolvido para caça e treinado para guardar tendas em condições extremas. Capaz de correr a 64 quilômetros. Segundo lugar, Lagotto Romanolo. Essa é uma raça oriunda da Itália, desenvolvida para buscar patos abatidos em pântanos. Quase foi extinta na década de 70, mas foi revivido devido a capacidade de trabalho excelente. Primeiro lugar, Landeron, Noruego. Esse é reconhecido como um dos cães mais raros do planeta, datado da Era do Gelo. É o famoso cão de cinco dedos, que lhe permite escalar qualquer lugar. Desenvolvido para caçar papagaios do mar.